Tá mostrando a barreira ali, tem um jogador deitado, olha aquilo, o jogador deitado pra que o Luz Flávio não bata a falta pro baixo, é o Rossi, o Rossi tá deitado lá, é aquela coisa, se a barreira pular e ele bater pro baixo, pega no Rossi, olha, essa não tinha visto ainda não, já vi gol, que a bola passa pro baixo, o Ronaldinho Gaúcho fez, o Cristiano Ronaldo fez recentemente na Liga dos Campeões, Olha essa imagem, olha essa imagem, orientação do Dado Cavalcante, vai correr o mundo e tá inclusive preocupado com os braços, colocando os braços pra trás ali, obviamente, pra que não bata nos braços dele, orientação do Dado Cavalcante, a informação trazida pelo Caio Maciel, eu não tinha visto ainda, sai amarelo ali, Ele mostrou amarelo nesse bolo, pra quem foi, vai ser difícil a gente saber, Lúcio Flávio, ele e o Marco Serrato, e nisso já foram quase dois minutos pra cobrar a falta Cadão amarelo pro Jean Carlos, perfeito, obrigado Caio, perfeito em cima, como sempre, o Caio Maciel, Marco Serrato, Lúcio Flávio, Cavadinha, gol, 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 é de Lúcio Flávio, é do Paranaclube, E quando o jogador tem talento, quando o jogador sabe das coisas, olha, tinham pelo menos uns oito jogadores da Potti, olha só, além do Rossi ali, três, seis, sete, oito, com o Roberto nove, e o Lúcio Flávio com maestria.